Outro indício que me mostra que você tá com a energia feminina bloqueada. Rigidez muscular, pescoço maxilar, rigidez pélvica, quadril, você sente dores, você tem nós nas costas. Por quê? Porque você tá no excesso de energia de sobrevivência. Você sempre acha que tem que tá pronto pro próximo ataque, pro próximo desafio, você tá sempre no modo sobrevivência. Quando você tá com essa tensão muscular, significa que você não tá sabendo relaxar, você não tá sabendo soltar, você não tá sabendo fluir. E isso é energia feminina. Quem aí tem nós nas costas, dores nas costas, dores no quadril, insônia, dor pélvica, como é que eu sei que tem dor pélvica? Dores na hora da relação. Quantas mulheres com rigidez pélvica? Por quê? Porque o seu canal vaginal se fecha totalmente pra se conectar com a pessoa. Energia feminina ferida, muita dor nas costas e no quadril. Feminino totalmente travado, bloqueado, ferido, magoado. E aí entram também nessa rigidez as feridas emocionais principais que nós temos, tá? Humilhação, rejeição, abandono, traição, abuso. Tudo isso vai enrijecendo a nossa musculatura. Aqui, no pescoço, garganta, ombros e no quadril. No YouTube tem uma playlist com as feridas emocionais, que eu fiz uma live sobre cada uma. Então, dá uma procurada lá no YouTube, dá uma procurada no YouTube depois dessa live, pra você estudar cada ferida emocional e como ela pode ter te adoecido, bloqueado a energia do seu ventre. E aqui tem um detalhe muito importante. Garganta e ventre estão profundamente conectados, são correlatos, são correspondentes. Então, uma mulher que foi muito silenciada, que foi muito constrangida, que foi muito calada, essa mulher vai apresentar rigidez pélvica, vai apresentar bloqueios nessa região. Quanto mais você vai colocando a sua voz no mundo, colocando literalmente a boca no trambone, falando aqui que você veio, falando tudo que você nasceu pra ser, naquilo que você acredita, na sua verdade, mais o seu ventre vai se desbloqueando. Pra você ter uma ideia, antes de eu começar as curas do ventre, eu nem foto. Olha o nível de bloqueio, timidez e travas que eu tinha. Por quê? Porque eu não conseguia nem postar uma foto minha no Instagram. Hoje em dia eu tô aqui fazendo live, tá? Tô aqui conversando com vocês. E quando eu comecei a fazer live, eu ainda tinha algumas travas. E conforme eu fui fazendo as limpezas do meu ventre, eu fui entendendo que eu fui muito humilhada, que eu tive muitas histórias na minha própria vida que me silenciaram. E que isso adoeceu o meu ventre. Fez com que eu tivesse aquelas cistites, fez com que eu tivesse candidíases, fez com que eu tivesse prisões de ventre. Tudo isso foi calando a minha voz. E a gente não nasceu pra ficar caladas. Acabou o momento em que o feminino silencia. Nós precisamos de mais mulheres curadas no mundo. E mulheres curadas colocam a sua verdade. Eu tinha muito medo do julgamento, eu tinha muito medo do hater, eu tinha muito medo do que que iam dizer. E recebo haters todos os dias. Recebo julgamento todos os dias. Mas eu tô aqui dentro do meu poder feminino dizendo não, isso é muito importante. Eu quero me conectar com as mulheres que vêm sentido e ressoam no coração e no ventre das mulheres que já sentiram o chamado do ventre. Eu não tô aqui pra falar com quem não quer me ouvir. Eu quero me conectar com as mulheres que estão prontas pra me ouvir. Com as mulheres que sabem que o que eu tô dizendo tá muito além do físico. Que a nossa energia feminina é algo que tem indícios físicos. Como eu falei pra vocês, tem sintoma e doença no ventre, a energia feminina tá bloqueada. Tem rigidez pélvica, tem rigidez nas costas, tem travas pra falar e expressar sua voz. Tá com a energia feminina bloqueada. Então você precisa começar a limpeza dessas feridas emocionais, de abuso, humilhação, rejeição, que fizeram você acreditar que você não tem o direito de colocar a sua voz no mundo. E eu aqui como mulher tô aqui dizendo pra vocês, foi somente depois da cura do meu ventre que eu consegui ligar uma câmera e fazer uma live sem chorar. Porque eu chorava depois que eu fazia live. Eu chorava toda vez que eu tinha que me expor. Eu chorava toda vez porque eu tinha medo, pânico de falar a minha verdade. Só que hoje, olhando pra trás, eu vejo que eu fiz isso, que eu fiquei tanto tempo nessa prisão, porque eu tava acreditando nas mentiras que me contaram. E se hoje você tá aqui escutando o que eu tô te dizendo, se hoje você tá aqui vendo sentido no que eu tô dizendo pra vocês, é porque você cansou de viver numa prisão, você cansou de viver numa gaiola. Passarinho não sobrevive em gaiola, gente. Adoece, morre. Por quê? Porque nós nascemos para voar, nós somos mulheres e nós precisamos... Lembra de se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo e ativar o sininho pra receber os conteúdos exclusivos que todos os dias são liberados. Combinado? 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 Combinado?